E aí pessoal, estamos de volta com mais um Destaques do mês de Julho Aproveitando que estamos na época de desconto Joguinho aqui de 6 meses atrás, é, mas desconto é melhor, você paga menos E lembre também de sempre curtir e compartilhar aqui no canal Comentar o jogo que você gostou mais ou que você não gostou Pra ajudar também e também pra gente entrar em contato Então começando por Blastronaut, que é um jogo em que você vai para um planeta Com a nave quebrada, como sempre, um náufago O objetivo é conseguir recursos para construir máquinas e conseguir armas para te ajudar a sobreviver Não tem aquele sisteminha de comida, por exemplo, tem que caçar comida, tem que caçar bebida, não A única coisa que você tem pra gerenciar aqui é o combustível do jetpack E também tem que ter muito cuidado para não se explodir Eyes in the Dark é um roguelite de ação em que uma garota visita a mansão de seu avô Que está absolutamente corrompida com o material preto assim das estrelas A arma dela é uma lanterna que pode ser melhorada e mudada assim como outros atributos Como vida, dano, aquelas coisas Naquele estilo né, se morreu não tem problema, pode ir de novo E se ganhar também, você sempre pode voltar e querer mais E se ganhar também, você pode voltar e ir de novo Tchau, tchau. 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 Undegrave é um jogo tático em que cada movimento é um turno. Você já deve ter visto os sem jogos parecidos. A ideia aqui é ir combando, lançando a espada, teleportando e de preferência não deixar o inimigo agir. A ideia aqui é ir combando. A ideia aqui é ir combando. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti